Música É sim? Nem fala, que eu vou comer do pré-frio Vem cá, senta aqui perto de mim pra você gravar aqui, o João falando aqui, ó Você fica com o celular gravando, tá? Não, mas fica aqui, ó A Pauliana ficou toda com vergonha Não, aí foi bem Tadinha da Pauliana tímida Tá gravando já O Ziqueiro é artista Os da Raquel também, mas o da Patrícia é mais Aqui o pequenininho pegou a Lira, né? Ficou tirando a nota de asa branca A Lira e a Patrícia nem conseguia ficar com a Lira Deitou a Lira no chão Aí ficou lá, tirando as notas Aí colocou no papel Quando você chegou, eu mostrei pra você, né? Você disse que era a nota de asa branca Que ela tava tirando Pois é Pequenininho Aí a gente vê Só que ela se interessou muito pra música E com a Patrícia, né? E quando tinha aquela soponha vermelhinha Ela pequena Aí eu botava a soponha nela Como era pesada, né? Ela pegava assim Vimorinho, né? Patrícia? Raquel? Raquel? E menina, a soponha era mais alta que ela E Patrícia, eu te trouxe o teclado aqui pra arrumar do ar, né? Aí você arrumou tudo Colocou o teclado lá Daqui a pouco Então a Patrícia nunca tinha pegado um teclado Tava tocando aquela música De casamento Como é o nome que vocês tocam? Marcha Noticial Marcha Noticial Patrícia tocando Nunca tinha pegado um teclado Incrível Marcha Noticial agora é do Juarez Ah, do Juarez Já mudou, foi? Já mudou O Pelé já casou, já separou, já lapidou Agora tem que ser Juarez Porém tem que casar e lapidar, né? É É É, agora eu vou ficar de tempo O Pelé? O Pelé? Ele dá calda O Gato Saldato, ele é de água fria Falava que você ia casar Não, eu nunca vou casar, nunca vou ter filho Aí, ó Da turma deles lá, ó O Zé de Oliveira, a gente casou, já separou Lindo, a gente quer mais casar Pelé já casou, se você pagou Agora nunca mais casar Falta Juarez Agora a gente tem que tocar Marcha com a Juarez É, o Pelé agradece Mas é ele Fala o Pelé agradece Agora tem que ser pra ele No casamento de Zé de Oliveira, você lembra? Lá no CPA1 Aí, só via chegando gente de branco Nem a doutora lá, a juiz, né? Eu não sei quem é a noiva, mas tem noiva Pois é Pode ser Eu não sei quem é a grande Ele falou que tem acompanhante de Grandão, né? Não, é a culpa já É um habitante do espaço Grandão não tem condição de acompanhar São esses pequenos Às vezes ele vai crescendo Crescendo, cresce demais Mas aí lá, tem que largar o aparelho Porque é muito grande Aí, continua a crescer Os pequenos, vai curar Normalmente, esses grandes Costumam ficar Onde é que são? Tomam conta? Estão na cidade? Tomam de rua? Estão na igreja? Se julga, mas não é que eles são bons Se julga Ó, vai esfriar Estão mudando dentro para frio Deixa eu ver primeiro, né? Uma chorinha, uma igreja Pois é, mas faz assim Ele vai chegar no frio Eu vou sair daqui do calor e chegar lá no frio Nossa, se chega lá Você manda um pouco de frio para lá Chega abaixo de zero Dez, dez negativo Viu? Você manda um pouco de frio Um pouco de neve para cá, para Cuiabá Chega aqui e derrete A neve de Cuiabá é aquela neve frita É, quando eu vi neve a primeira vez Eu achei, assim, encantador, né? Ai, ele quer pegar, né? Mas aí com o tempo já costuma Já não quer mais neve no seu sapato Não quer neve no seu carro Já dificulta tudo Para limpar E chega lá e fica com a mão É Primeiro vez Depois você já não quer mais Fora que o carro, né? O carro você dirigindo Tem que ter cuidado Porque o carro mesmo já desliza Muitas vezes você dá a volta É, que o gelo, né? Tem que ter cuidado A gente chegou com a primeira vez E viu a neve Estão me lavando o céu Está caindo o sabão São Paulo nevou, né? Aquela vez, né? Tinha um monte de neve lá Que caiu em São Paulo É E o Rio Grande do Sul, né? Também Mas São Paulo é de Rio Grande do Sul E o Rio Danado O pessoal vai para lá É Curitiba também, né? São os aqui Do aqui É Aí chega lá e fica hospedado Aí eu queria É só na via neve Eu gosto Ai, não Deus me livre Não O Rio de mais não presta, não O Rio de mais é preguiça Eu quero fazer uma pergunta Para as coisas irracionais acontecerem Falando em porcentagem Nós estamos mais ou menos Quantos por cento? Nós temos que atingir Digamos que nós temos que atingir Cem por cento das coisas Que não tem uma pessoa Nós estamos em porcentagem Se você se baseia assim Se você já leu mil vezes Já leu uma vez Os mil livros Você está com cem por cento Só que ele não está Ajuda em funcionamento A gente já está desenvolvendo Peraí O pai fala isso Quinhentos e oitenta e oito Ele fala isso Deixa eu falar uma coisa O Joares falou assim Que O senhor falou Que o mundo é uma bola 360 graus Aí Aqui está As coisas racionais acontecendo Na hora que fechar a bola Aconteceu Qual que é a porcentagem Que está faltando Para fechar essa bola Para as coisas racionais acontecer É Não sei O cerco está fechando É Mas ele explicou Se fosse uma bola Aí ele falou assim Agora falta quanto Para esse cerco fechar Mas o ovo O mundo não é uma bola O mundo é um ovo Sim Sim Mas não Tem o ovo Sem a partir do meio Certo Mas quanto falta Para esse ovo fechar Está com 360 360 Está com 360 250 250 290 270 Não sei Igual aquelezinho Que o peixe Não sabe É Já é mais nós Não sei Seu milhão Colocou Um dia Aplicação Acho que esse troço Que você coloca No fogo O espigão Acho que é daquele Que me coloca A impressão dele É Nem fala E a transmissão Faz ele Se enfeitar Não Coloca na orelha Corta a orelha Coloca na orelha Um tahun Pôl se um beijo Corte E é Você já ver isso aí? Lixe Que mais tem Índio Não Índio Nossa Fica muito Fica esquisito Demais Só que esse xíndio Aí Ele já foi Desenhumizado Não Quando Desenhum Ele já foi Desenhumizado Ele é Selvagem Isso não É a classe De selvagem É a classe É na primeira coisa que criou, sendo orientada, pra quando chegasse o conhecimento, a pessoa que fosse lendo, vamos falar na fase de selvagem, pra poder se entender, porque esses idas aí não são selvagens, eles foram selvagens. Mas Dilma não é culpado também, né, senhor Júnior? Você falou uma vez que Dilma não é culpado. Uma é culpada, não, não dupla. Bala. Tem pouco, tem pouco, tem pouco, não é mais? Tempo aí, cada vez choca. Falta de manutenção, né, senhor? Olha o próximo abanço. Foi! Mas existe a encadoura aqui? Olha, uma habilidade existe. Imagina que a gente dá uma bola em cima. Esse carro vai crescer, mas a gente também não vai ficar sem água, né? Tem que ver. A gente não vai ficar sem água, né? Eu também perdi. Se for a casa... A gente também vai ficar sem água lá. A gente vai ficar sem água. Fica tranquilo, ó. Só nem um pouco, hein? Não, fica tranquilo. Não, não é mesmo. A gente tem uma beleza. eu tenho que ver eu tenho que ver no oi 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 agregou oi 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 iria só a avidação ainda mas morreu muita gente nós fomos patrolando tudo não é o que a minha fantasia está falando não? 19 mortos, nunca mais? tem o que? 19 mortos, fantanãs ah, tem muito mais tem gente lá enterrada pior aí fora, ali naquela cidade Mariana fica 70 quilômetros da barrage Mariana encontraram gente de Mariana 100 quilômetros depois então pronto vem patrolando aqui, ó e levanta lá misturado lá você não sabe se é água ou se é fio não vai nem achar os corpos não já enterrou isso é futeu e acaba ficando é tristeza então, o que vai limpar essa lama toda isso aí leva um tempo depois o rio vai limpar porque vai cair no água o rio o rio vai limpar porque a água está indo tudo para o mar ele vai e vai para o mar vai mexendo cada vez mais aí as outras que vai vim e vai limpar aí só acha o rio agora, né? aí depois o povo só vai achar os ossos que é mais difícil depois que voltar e essa voltar à normalidade aqui é que a gente vai então falta também, Sr. João ele quase não tinha estudante de cultura racional, né? porque se uma tragédia daquela hoje vai escurecer cedo, né? hoje escureceu cedo está fresco, né? é ótimo meu pedido excelente o que você perguntou, Lilica? esses terroristas no estado de nome não tem para o Brasil ah, não se sabe e pior que tem tem, né? tem o pior tem, gente o pior que tem 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 vixi você já é fim de mundo? já, por isso que estava acontecendo? fim de mundo? ó, fim de mundo não existe só na vigésima, segunda eternidade que tem que voltar a ser pior é consequência da fase que termina o fim aí cada vez mais mais deformado vai ficando pensamento cedo mais deformação vai só pior o fim do mundo mesmo é só na vigésima, segunda eternidade e aí tudo tem que voltar a ser o que é acaba sendo pior é fim de paz é consequência o pessoal não nem se entende principalmente pra quem nem se entende não mas tem muitos terroristas aí mas tudo é simpatizante com o Brasil só em espírito só manjando as coisas mas não vai fazer porque Deus é Brasil e tem os raposinhas mas tem os raposinhas do espaço também que está ficando a raposinha a raposinha só o que é a raposinha? a raposinha? são os simpatizantes daí de cima que trabalham pra fase corroendo os planos dos terroristas é mais ou menos isso não é bem isso não é bem não expliquei com as minhas palavras mas quer dizer isso raposinhas são habitantes do espaço que corroem raiz de qualquer plano contra a cultura racional solé não é raposinha solé salve o racional superior leia os livros universo em desencanto a verdadeira origem da humanidade se você aprendeu algo novo compartilhe com seus amigos aqui estão outros vídeos racionais que você vai gostar por sua atenção o nosso muito obrigado até breve e salve o racional superior e salve o racional superior